E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo vamos mostrar pra você a gameplay do jogo Doom Isso aí agora, confira aqui esse jogo aqui sensacional e histórico O qual marcou a minha infância e vou trazer pra vocês aqui toda a gameplay dele que eu gravar No caso, só um aviso, eu jogo ele somente no teclado, nas setinhas, control, espaço e também o botão press drive Que é pra você ir pro lado e pro outro se precisa Isso aí, curta agora a gameplay Então Fica Caraca Marcial Invisibilidade Inteto Ambos Penelo I οποik Of like Devotei Grud selling não tem lá depois com esse bicho vamos e dunça aqui né para lá Vamos ver se está certo. Não. Não. Não, para, velho. Você é sacanagem comigo, né? Aí sai e foge. Vamos fazer um teste. Não me engano, assim é mais fácil. É, a hora sim foi. Como vamos usar a cabeça, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Hum, matei. Matei. Hum, turo. Hum, turo. Hum, turo. E aí E aí E aí E aí Aqui para eu onde é que se apareceu ainda E aí E aí E aí Boa Você Mate assim E aí 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 e novo local e não dá pra ser uma pequena qualquer coisa que já fui tomatinho vem tomate aí valeu é só ver aqui porque eu não quero que isso jogo novamente nova aqui né porque eu não quero que isso Não, eu não tenho que acertar mais uma coisa aqui. Não, errei. Eu acho que aqui dá uma merda. Ok. Calma, eu acho que eu fiz besteira. Ah, não. Fui certíssimo. Beleza. Estou firme para selar minha vida aqui, porque vai. Tá bom, vai. Trigueirei só agora. Tava certo. Quem não me vê, morre. Vai. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oiê. Oi, filhão. Não vai ser Mancubus Repetam comigo Aqui no replay Estou batendo Repetam comigo Eu acho que aqui é Trigger alguma comadada Não? Beleza Não vou para os lugares Só para mim nem Tá Vamos para cá Vai ficar mais sacanagem Essa aqui Ok Perfeito É isso aqui Hum 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 Vida Por que não Ninguém O que 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 Avança, avança, avança Conseguimos, avança, agora Desça Se quiser já for pra final do jogo, mas quero na final, quero fazer 100% aqui Não, não Isso aqui Seu defeito deu, peguei meu, a célula de energia ali Segredinho Não me engana essa arma que eu uso aqui Não me engana essa arma que eu uso aqui Não Perfeito de péssima Não me engana essa arma que eu uso aqui Não me engana essa arma que eu uso aqui Não me engana essa arma que eu uso aqui Não me engana essa arma que eu uso aqui Não me engana essa arma que eu uso aqui Abriu Coisa que Abriu Coisa que Eu não quero isso! O que você será sabedoria? Se peguei a vaga! Ah, tá cansado de ver cara, tamo aí, como é que eu tô falando pro youtube, se não eu falaria mais aqui, eu vou ficar falando besteira enquanto isso se não. Agora, faltou esse canto aqui, eu lembro que aqui é um pouco... Segredo não, né, jogo? Ih, passou... Big fucking gun! Hummm... 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 Humm, hum... Perfeito. Comecei a sair daqui mesmo, esqueci como é a saída, é por aqui, não, por aqui, não, saída é por aqui, lembrei, se não era por aqui, eu peguei uma, possivelmente saída, bora pra parte final, vai, vou ter que lembrar essa parte, em the big, the big tomatoes, tomatoes, made of sword alive, rapaz do céu, essa é a melhor coisa, ignorância, bora, vai, não, 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 não... Ué, se eu consigo, se eu conseguir eu sou um bosta Oi? Ana, porra... Acho que está dando não parem quietos Música 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 O que é isso? O que é que eu vou sair daqui? tá vamos lá pessoal GG conseguimos é isso aí galera muito obrigado por assistir o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhe o nosso canal pelo facebook siga-nos no twitter um abraço e tchau e aí Legenda por Sônia Ruberti